Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Os espíritos não se respondem. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que a provocaram. Mas uma consequência a qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em nova existência. Isso será pior do que aquela cujo curso interromperam. Mas vê como não é fórmula, não dá para saber. Ah, ele tem essa doença porque ele foi assim em outra vida. A gente não pode, não tem esse direito. O Divaldo fala sobre isso. Ele fala assim que Deus leva em consideração o bom coração da pessoa também, né? Então, a gente não precisa já pensar só naquele aspecto de sofrimento que vai colher aquilo que plantou, né? Mas um que não tem como escapar, como diz, é aquele desapontamento de ver que não resolveu o problema e está continuando, né? Mas aí o Divaldo continua e diz, ó, a irmã dele foi suicida, né? Do Divaldo Franco e ele conta três reencarnações dela. Ela desencarnou pelo suicídio, porque foi influenciada por alguma fofoca, alguma questão, ela ficou desapontada e desencarnou. Aí sofreu um pouco no plano espiritual, mas logo depois teve uma nova oportunidade, reencarnou. Teve uma infância curta de sofrimento ali no corpo, mas aí desencarnou de novo e ele disse que agora ela está encarnada dando continuidade, né? Então, acho que é um consolo para aquele que perdeu o ente querido por esse ato lamentável, né? Saber que não tem o sofrimento eterno, né? Mas quando a gente também vai para o livro do Evangelho, a gente percebe que também tem situações diferentes, o louco, né? Não são tratados da mesma forma. Então, a gente precisa parar de especular, a gente precisa estudar. E o que a gente precisa lembrar é que Deus ama todos os filhos dele. E todos os filhos dele estão sendo cuidados por ele. Nós somos filhos dele. Então, eu sinceramente, eu acho que o melhor consolo, o melhor conforto é o conhecimento da doutrina. Que quanto mais você sente ela, você sente ela como verdade. Eu tenho uma fala de Kardec no livro que é Espiritismo, que é muito interessante. Eu acho que ele fecha muito o nosso diálogo. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ele fala assim, Ora, eu sou todos os dias visitados por pessoas que ainda nada viram e que creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores. A parte o fato das manifestações, do que conclui que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas, reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, com o quanto em estado de confusão. O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles com um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Isso não é muito forte? Perfeito. É o estudo, né? É o estudo. É o estudo que a gente vai compreendendo. Quanto mais... E quanto a gente mais estuda, mais vê que precisa estudar. Tu viu como a gente conversou e foi abrindo? É muito vasto. Não dá para a gente falar de todas as áreas da atividade. Mas é importante que a gente participe de capacitação de cada uma das áreas. Por exemplo, o órgão aqui da UZ e Baixada Santista e Valírio Ribeira, porque a gente trabalha com os órgãos regionais, os órgãos regionais trabalham com os locais, e os locais com os centros espíritas. Então é importante que o nosso treinamento chegue ao trabalhador do centro espírita, mas ele não chega direto, porque São Paulo é muito grande. A gente tem muito centro espírita. Então a gente trabalha com dirigente e multiplicador, que fazem esse trabalho chegar ao centro espírita. Mas o que a gente percebe é que muita gente não conhece os documentos orientadores. Muita gente não percebe que o nosso material de trabalho, independente do livro que eu for estudar, para, eu quero estudar um pouco mais. Não tem problema. Mas o nosso material básico de trabalho é a codificação. E é com ela que a gente precisa fazer o atendimento no centro espírita. E para isso a gente tem que estudar a vida toda. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. E aí E aí